Vai pra lá, vai, vai no pátio, meu irmão. Olha lá, outra, olha lá, outra vai descer aqui. Rapaz! Aqui, vai. Tô filmando tudo, moço. Isso lá em Pancas tá ouvindo. Isso lá em Pancas tá ouvindo. Ó o poeirão. Nossa senhora, que poeirão. Olha lá, vai pro cá mais. Tem que descer isso aqui, não. Vou pô. Olha lá. Vai descer de cima. Vai não. Vai, peraí. Vai cair de baixo, moço. De cima. Vai de cima, mas deu vento assim, ó. Vê. Vento entrando por baixo, né? É. Tá vindo quente de cima. Por que que o burro do meu irmão também vem com a moto? Por que que o burro do meu irmão também vem com a moto? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, porra, é pra cá, cara. Pegou, pegou, pegou. É pra cá. Vem! Pega, filma agora! Filma, filma! Nossa senhora! Acabou com a terra nossa! Leva em cima sim! Puta que pariu! Tá pegando tudo aqui já, Zé! Ó! Tem pedra cá na estrada, moço! Ó, para lá! Ó! Tampou tudo pro Celso! Ó! Nossa, já tem pedra cá embaixo! Tá na estrada, tampou tudo! Vamos escutar mais, pera aí! Puta merda! Ei, mano! Pode ir lá no Celso e não vai! Quietos! Ó o caralho, meu!